Porra, o Paulo Bento está a lixar o sistema, man. O que é que achas disso, Valete? Sinceramente, eu acho que o Paulo Bento é um amador. Que o Sporting não tem condições económicas, todos sabemos. Que o Sporting não pode comprar superestrelas por causa do estado de quase pré-falência que o clube vive, todos sabemos. Mas quem é que lançou o Yannick completamente despreparado na equipa principal? Paulo Bento? O Farnero está há quase dois anos no Sporting, quem é a culpa? Entendes? Então pronto, esse tipo de jogadores, desse nível miserável, um clube como o Sporting não pode ter. O Sporting nunca teve esse tipo de jogadores e um treinador sério tem que se recusar a trabalhar com esse tipo de jogadores. Por isso é que eu digo que o Paulo Bento é um amador, entendes? Sem dúvida. Não vamos estar aqui com tretas. Valete, Valete. Mas a correr com o Paulo Bento, Sportingistas, bora. Nós temos perigo, bora. Eu sou a Sportingista, de compromisso táxi, de coração verde e branca às riscas, como um fanático. Vi o Sporting com mística, vi o Sporting apático. Chorei fracassos e conquistas desde Jordão a Sápio. Mas todos apaixonados e surpreendidos, interessados. Já nem vejo jogos na TV, muito menos me apanhas no estádio. O desinteresse começou esta temporada, quando eu vi o Sporting levar a pá da jornada após jornada. O que houve, suba o documento, burocrático e improdutivo. Mas dizem-me que o Paulo Bento é muito tático e científico. Paulo Bento ouve, depois básico e ridículo. Inválido, sem sentido, inábilo e sem currículo. Vê se faz um curso de treinador, a sério, pau. Porque esse teu esquema é burro, nem quando ganhas tu tens mérito, pau. Como é que podes pôr um gajo como o Rony, defesa esquerda? Esse lateral vegetal que mal ataca, mal defende. Em som e silêncio, só safa mesmo nos cruzamentos. Tonto e pachorrente, como a passada de um enxumento. Às vezes, parece mesmo que esse teu cérebro só tem pó. Ninguém percebe como é que podes jogar um gajo como o Jaló, pau. Diz-lhe que ele é, tecnicamente, um cataclismo. E que um campo de futebol não é uma pista de atletismo. Jaló, serias bom se isto fosse uma liga de crianças. E se tivesse um talento do tamanho das tuas tranças, negra. Vás a correr, culpa a ver, nesses brancos no ar. Vás a correr, culpa a ver. 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 Matos e assuntivos, vás a correr, culpa a ver. Vás a correr, culpa a ver. Sportingistas, vás a correr, culpa a ver. Degradas o pantel com farneros e pereninhas. Podes querer. Pois treinador para este clube, vai treinar o fonte de minhas, pau. A crise pede agora deste ministro e tu já vinhas mal. É, é preciso andar em um goleado. Acaba com essas ladainhas, pau. Fizeram de freitas, bode expiatório. Como se fossem freitas a dar ordens no palmeário. Assume a culpa, a equipa não tem estratégia ofensiva. Só tens fé nesse losango suicida, nunca tens alternativa. O porto já está a milhas, há muitos saímos da briga. E dizes que ainda temos um grande objetivo. Qual é? A traça da liga. Fizeste um pantel sem o único extremo de raiz. É o peririnho, é o nosso extremo de raiz. Tua lá, pertencia aos quadros, até ao feixe de mercado. Dispensaste como se o pantel já tivesse chefe de qualidade. Estás completamente aparvalhado, pau. O Sporting nunca teve um treino tão amador. Misturas a qualidade, Moutinho, Veloso e Romagnoli. Como de querida, do Farner, o Jaló e Rony. Tu sabes que em corridas de cavalos não se devem pôr boni. Até me fazes ter saudades do Pezeiro e do Poloni. Já chega, pau. Vê se passas daqui para fora. Antes que isto acabe mal, com tomates na tua cara. Vá-se a correr, Pupá-Vê, nesses brancos no ar. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Merecemos bem mais. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Tomates e assopios. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Sportingistas. Vá-se a correr, Pupá-Vê. Sporting! Sporting! Lalalalalala Sporting Lalalalalala Sporting Alem, alem Sporting Lalalalalala Sporting Eu falo beijo nesse passo de tempo Eu benficistas, vocês não se estejam a rir Vocês também tão perdidos com o modo de carazes Eu camacho, não relaxo Se não ainda vão trazer um som para ti também Valete, horizontal Mixtape do Regula, Cara Davy já venda O álbum do Asa Gaia Papalaz vem aí brevemente Asa Viri Valente Valente Valente